Boa noite pessoal, como a vocês? Mais um vídeo aqui do canal G.I. Joe, nosso canal de entretenimento que fala lá das coleções do meio dos anos 80, início dos anos 90, que antigamente era comandos em ação e agora voltou na coleção G.I. Joe Classified e também He-Man, que voltou agora na coleção Motu Masterverse e a gente vem aqui trazer tudo sobre esses mundos aí. Bom, meu nome é Rodrigo, hoje uma terça-feira relativamente fresca aqui no interior de São Paulo. Bom, vamos falar hoje aqui das novidades aí que foram divulgadas na última sexta-feira, dia 13, no Hasbro Pulse Fan no Hasbro Pulse, na live que teve da Hasbro Pulse Con, que mostrou algumas novidades aí mais ou menos tudo que a gente mais ou menos já sabia, mas mostrou as figuras efetivamente lá da Hasbro, da coleção G.I. Joe Classified. Então, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. Antes, vamos entrar aqui nas notícias, né? Como a gente vai falar bastante de G.I. Joe, vamos entrar primeiro nas notícias do Motu Masterverse aqui. Hoje, né? Hoje, exatamente hoje. Dia 17 foi lançado aí, mostrado para os colecionadores a Wave 15 da Masterverse, tá? Wave 15 Masterverse, pessoal, que era mais ou menos, boa parte, só teve um personagem que não foi anunciada na San Diego Comic Con, que até surpreendeu um pouco a gente aqui, né? A gente já tinha visto na semana passada uma novidade, né? O King Randor aí, que estava aparecendo na coleção Masterverse, e hoje veio mais uma novidade aí que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, vamos falar aí primeiro dos personagens dessa Wave 15, que são quatro personagens, tá? Primeiro é o Fisto New Eterna, que ele tinha aparecido já na San Diego Comic Con, né? Então, uma versão bem bacana do Fisto. O Fisto é um personagem que eu gosto muito. Uma versão bem bacana do Fisto, que é o Fisto New Eterna. Nós vamos ter a Evil Lean, que é a maligna New Eterna também, numa roupagem. Já tivemos bastante maligna aí na coleção, mas está vindo uma outra maligna aí numa roupagem New Eterna, que é a subcoleção da Masterverse que o pessoal mais gosta, né? Então, maligna New Eterna vindo. Tem também o He-Man Flying Fists, né? De novo, né? He-Man Battle Armor, esqueleto, não sei o que, não sei o que. São os repentes, né? Do He-Man. Deixa eu dar uma ajeitada na luz aqui. Vamos lá, vamos lá. Desculpa, pessoal. É assim, né? A gente vai improvisando aqui. A luz aqui apagou-se. Vamos ver se a gente acende a luz. Opa, voltou. Então, He-Man Flying Fists. Então, são repinturas dos desenhos, das versões do He-Man, as waves, né? Então, He-Man Flying Fists. E para finalizar, a grande novidade, né, pessoal? Que chamou muita atenção de todo mundo aí na internet, os ToyTubers, que é uma nova sublinha do Masterverse chamado Vintage Collection, pessoal. Que é... todo mundo está remetendo muito ao Classics, né? E muita gente reclama um pouco que essa coleção Masterverse acabou criando várias versões, mas a versão Classics. Que é a versão que lá... Aqui nós tivemos nos últimos 10 anos, a Super 7 fazendo a coleção do He-Man Classics, né? Faltou alguns personagens, faltou um pouco dessa visão. E agora está sendo... está vindo nessa wave, né? Eu acho que a Masterverse está indo um pouco para esse lado, né? De... de começar a fazer uns repentes mais, né? Não vai... não está indo mergulhando tanto nos... 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 nos personagens. Como a Classics mergulhou e está trazendo alguns repentes. Isso, para quem gosta, é bom. Eu, particularmente, gostaria, né? E alguns... uns colegas da internet, a gente tem comentado isso. Para a linha ir um pouco mais deep, que eles chamam, né? Mais... explorar mais os personagens que nós tivemos no He-Man. Mas... tudo está indicando que o Masterverse deve lançar uma ou outra figura aí, um pouquinho mais nova. E o resto deve ser tudo repente para poder manter a linha funcionando. Vamos ver. Então, nessa vinta de Collection, com a primeira personagem, vai ser o Esqueleto. É... muito legal. Inclusive, vi algumas fotos muito legal. O Esqueleto Vintage Collection. Que deve ser, pelo menos... uma nova versão aí do Masterverse. Vamos ver. Tem muita coisa para vir ainda. Pelo menos está mostrando que... é... se quando você está começando uma sublinha numa linha, quer dizer que você tem interesse em continuar, né? Já estamos na Wave 15. Então, realmente, a Masterverse aí parece que tem uma vida longa aí. Tá? Então, é isso, pessoal. Novidades do mundo do He-Man é isso. Legal, né? Essa Wave nova aparecendo. Agora, vamos falar lá do Hasbro Post Fan, que aconteceu na sexta-feira, dia 13, e que foram anunciados alguns personagens já para pre-order, né? Bom, o primeiro que foi anunciado foi Stardust. Só lembrando, pessoal. Ontem, o meu amigo, ontem, o anteontem, o meu amigo Juca do canal Oficionário dos Diosos, ele fez um... também um review aí do que ele achou muito legal, muito... sempre muito gráfico. Tem o Sherman também que ajuda ele. Muito, muito legal o Juca. E eu quero aproveitar aqui um vídeo e agradecer aí... a toda a força que o Juca tem me dado aí no canal, tá? É muito legal. E ele está sempre aí me dando algumas dicas, me ajudando aí. Quando eu não consigo achar alguma peça também, ele me dá as dicas. Então, muito legal, Juca. De coração. Muito obrigado, viu, parceiro? Bom, vamos lá. Então, começou com o Stardust. Stardust era já o Hasbro Pulse Fun Exclusive. Ou seja, é um personagem Deep Cut, que é um personagem que lá atrás veio, né? Ele era Flag Points. Você trocava Flag Points por ele, né? Que Flag Points, cada boneco que você comprava dia a dia, você ganhava o que eles chamavam de Flag Points. Aí você trocava, você mandava pelo correio para a Hasbro, a Hasbro te mandava o boneco, 3, 3, 4. Na época era Stardust, tá? Então, a Hasbro acabou fazendo uma homenagem, pois aí o Stardust, que não é uma figura que vai chamar muita atenção, tanto é que você entrar no site do Hasbro, e ele é Hasbro Pulse Exclusive, você entrar no Hasbro Pulse agora, ele está lá para a venda ainda. Então, não chamou muita atenção os coordenadores, né? Se você comparar muitos outros que, em questão de segundos, que nem o Onça Man Cobra Commander, sumiram, né? Você vê que o Stardust está lá ainda, porque realmente não é um personagem que chamou muita atenção. Mas está lá, foi o primeiro anunciado. O segundo anunciado foi o Leatherneck, Leatherneck, que é um personagem que eu vou falar assim, top 20 aí do G.I. Joe, um personagem muito conhecido, já estava ali mais ou menos no jeito para sair logo, né? Um personagem que ficou bacana, ele é um Marine, ficou legal, algumas críticas aí no tamanho da cabeça, algumas críticas aí da camuflagem dele, até dos acessórios e tal, mas o Leatherneck veio ok, tá? Outro personagem que eu acho que já não é tão conhecido como o Leatherneck, Leatherneck, mas é um personagem importante, é o Dailton, Dailton foi anunciado e está aí também, ficou legal, ficou bacana, os dois, Leatherneck e Dailton ficaram legais, e vão aí, a única coisa que chamou um pouco de atenção, é que eles estão para pre-order, você coloca para pre-order, para entrega só em outubro de 25, um pouco estranho, mais de um ano de hoje, um pouco estranho, e eu acho que essa data aí tende a ser ajustada no futuro aí, tá bom? Outra coisa, e aí depois vieram os dois destaques, num primeiro momento eu até não achei, não achei, no primeiro momento eu tinha até achado o Leatherneck um destaque, mas depois a hora que eu comecei a olhar as figuras com mais atenção, eu comecei a ver que essas duas figuras aí vão ser destaques, lembra o Leatherneck da Elton são regular, então você acha em qualquer loja, mas esses dois que vão vir aqui, que primeiro é o Zandar, que é o irmão gêmeo da Zarana, dos Dreadnox, Dreadnox para variar, bombando, muito legal, realmente é a subcoleção mais legal até agora, e só uma dica pessoal, já dá para ver, por exemplo, se você entrar no canal do The Amazing, ele já tem, já fez o review do, do Road Pig, pessoal, Road Pig quase ninguém recebeu, o The Amazing já fez lá o review dele, depois a gente vai falar do Road Pig, eu não gostei muito do boneco, achei ele gordo, não sei, mas está lá o review do Road Pig já, lógico, dos Dreadnox, e para fechar o Sol Viper, que é o Army Builder da Wave, muito legal, eu nunca gostei muito do Sol Viper, sabe pessoal, achei ele um personagem meio, sempre achei ele meio, mas me parece que essa versão do Classified está bem legal, então esses foram os dois destaques, então foram os andar e só Viper como destaques, e depois no final, não foi nem na live, depois não sei por causa de tempo, ficaram mostrando um videogame meio esquisito lá, mas depois no fim do dia, a Hasbro anunciou, dois Digital Renders, que eram personagens, que é anunciado só de forma digital, que foi o Heavy Duty, que parece que vai ser um personagem bem bulky, bem pesadão, assim tipo um roadblock, e também o Law & Order, que provavelmente com certeza vai ser uma, vai ser um sucesso, como foi aí o Mutton Junkyard, porque vem com o Pet, vem com o Order, que é o cachorro, que é tipo um husky siberiano mais ou menos, e o Law, que são personagens muito importantes lá, inclusive no filme lá, no G.I. Johnny Manning, de 1987, né, então, basicamente foi isso, foi, ia ser anunciado um Name Review, só que o Lenny veio com uma história de Mesh, que é, que remete um pouquinho lá, ao começo da coleção animada, então vamos ver, vamos ver, essa história da Mesh, foram cinco episódios, era uma minissérie, que saiu do G.I. Joe, tem alguma coisa que pode vir lá, pode vir alguma coisa voltada para o Destro também, vamos ver, vamos ver o que vai vir aí, mas não foi anunciado nenhum Name Review até agora, e chamou atenção, um pouco, a gente não ter visto ainda, a Asa Delta, que a gente estava esperando ser, ser anunciada, agora duas coisas que a gente estava meio que esperando ser anunciada, não se foi falar nada, aliás, vou comentar três, primeiro é a Asa Delta, aquela Asa Delta do Cobra, que foi anunciada, o Nemesis Enforcer, que a gente achou que ia ser alguma coisa também, do Arbor Postfam, para mim, a grande estrela do que vem pela frente aí, da coleção de I.J.O. Classified, é o Nemesis Enforcer, e também não foi falado nada da coleção retro, que a gente está na expectativa aí, do Dr. Meinbender, nós estamos na expectativa, do Rock and Roll, e estamos na expectativa do Cobra Viper, sair aí na coleção retro, então não foi comentado nada, agora a Hasbro Postfam, vamos ver se até o final do ano, a Hasbro fala alguma coisa, tá bom pessoal? Então é isso, minhas impressões aí, de como é que foi a Hasbro Postfam, achei que, de novo, o B-Mac assumiu o lugar da Lene, lembrando, da, da, da Emily, lembrando que o time Hasbro, de I.J.O. é, o Lene, que é o Leonardo Panzica, que é o cabeça de tudo, o Tony, o Lene é o design, o Tony é o Master Art, que finaliza os bonecos, e tem o pessoal do marketing, que até então é a Emily, que eu lembro, que eu acho que eu cantei a bola para vocês aqui, que eu acho que a Emily foi promovida, para uma posição melhor, porque realmente fez um trabalho maravilhoso no J.J. e assumiu o B-Mac, que estava no Transformers, para mim o cara, mais ou menos, ele não deixa a live tão legal, minha opinião é essa, a Emily era, animava mais a live, então ficou meio robótica, teve um youtuber lá também, que eu esqueci o nome dele, o apresentador também, eu não gostei muito, e também, essa questão de, perder muito tempo no videogame lá, não foi legal, então não foi das mais legais, foi muito corrido, foram 30 minutos, tanto é que eles nem conseguiram anunciar o Digital Render, mas, vamos lá, foi legal, vamos ver o que vem pela frente, e realmente, de I.J.O. Classify, mostrou, que a Hasbro, está dando mais importância hoje, para o J.J.O. Classify, do que está dando para, Marvel Legends, para Transformers, para Star Wars, isso ficou claro, pessoal, para não acabar aqui, o vídeo, sem mostrar nenhuma figura, eu vou trazer, eu fui lá, e, 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 baixei lá na minha coleção, lá dos, dos, dos três, três quartos que eu tenho, e trouxe um, um personagem aqui, muito específico, de um dos clubs, do J.J.O. Club, até que eu recebi, nessa caixinha aqui, que era desse pessoal, que chama Fan Publications, essa era um personagem especial, que todo ano, eles mandavam, e, não sei, eu acabei de falar aqui, do, do, do Cobra, do, do, do filme, de 1987, né, que tinha o Law and Order, e um dos recrutas, era esse cara aqui, ó, o Big Lobe, tanto é que ele chama aqui, de J.J.O. Reservies, né, Big Lobe, era um jogador de basquete, né, e no desenho, ele foi bem importante, não sei se todo mundo lembra, era Jinx, Chuck, Falcon, é, é, Line Order, Tony Red, e Big Lobe, né, então, Big Lobe, tá aqui, é, é, eu não vou tirar do saquinho aqui, não, porque eu, senão eu perco, mas, só pra trazer pra vocês aqui, algumas novidades aí, que a gente tem da coleção 3, 4, eu tenho muita, muita coisa disso aqui, gente, eu devo ter todos os, os G.I.J.O.s Clubs aí do, provavelmente de 2011 até 2020, todos, tá pessoal, então muita coisa um dia, quando eu arrumar minha coleção aqui, a gente traz um vídeo pra mostrar, mas esse é o Big Lobe, aqui veio com esse, com esse, esse, file card aqui, tá, então é isso pessoal, muito obrigado aí, hoje a gente falou, a gente não trouxe especificamente uma novidade, né, nenhum lançamento da coleção, e nós trouxemos aí, as impressões aí, do Hedro Pulse Fan, que, é, que foi um stream, que aconteceu na sexta-feira, e foi muito legal, muito legal, trouxe coisas novas, e realmente mostra, que essa coleção de G.I.J.O.s Clubs 5, ela tá, detonando, é a melhor coleção de brinquedos, do mercado, e quem diria, né pessoal, lá em março de 2020, saiu lá o Roadblock, parecia um robô, Duke, Scarlett, hoje, nós já estamos chegando, quase 200 bonecos aí, nessa coleção espetacular, que não para de evoluir, não para de melhorar, parabéns Hasbro, parabéns mesmo, e hoje também eu vi uma notícia interessante, né, o próprio Juca aí me mandou, a sede da Hasbro, inclusive eu tive na sede da Hasbro, ano passado, só para conhecer, em Pawtuck Road Island, hoje, e eles estão com um plano, para mudar para Boston, que é um dos movimentos, no passo, logo, recentemente a gente escutou, que a Hasbro ia comprar a Mattel, agora esse movimento da Hasbro, então, grandes corporações são assim mesmo, pessoal, elas mudam, elas, elas, precisam estar em constante movimento, é praticamente o organismo vivo, né, então, e a gente vai acompanhando aqui, e torcendo, para que não esqueçam nunca de nós, colecionadores, que gostam tanto disso aí, tá bom, pessoal, é isso aí, muito obrigado, se inscrevam no canal, nós estamos com 321 inscritos, vamos rumo aos 350 aí, muito obrigado, se inscrevam, por favor, compartilhem com seus amigos aí, compartilhem aí, com a comunidade, para a gente sempre estar falando, dessas coisas bacanas aí, e da dureza, que é ser colecionador, nesse país aqui, mas graças a Deus, tem aí, uma comunidade bacana aí, que pode, que ajuda a gente aí, a continuar tocando, tá bom, pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus, comentem, comentem os vídeos aí, vão ver o que a gente, fala aí, sobre essas novidades aí, do Hasbro Post, e também por que não, dessa Wave 15 nova aí, do Master Earth, beleza pessoal, fiquem com Deus, muito obrigado, até a próxima, e, e, ojo, forte abraço.